Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Grafene do C6 Bank Itaú Peros no LT Itaú Private é The One E aí, qual desses três cartões leva vantagem? É, agora com o cartão Grafene as coisas mudam de figura Qual é o melhor cartão da bandeira Mastercard Black? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas baratas olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias um luxo de viagens e além disso você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo bem gente vocês sabem que o C6 Bank divulgou aí o seu mais novo cartão o C6 Grafene que é um cartão feito de metal cartão exclusivo para clientes privados do C6 Bank com isso vamos começar falando dele depois vamos para o Itaú e ver qual dos três leva vantagem só para que você saiba nós temos o nosso canal há mais de oito anos pela plataforma do YouTube somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil agora sim sabendo disso vamos falar do Grafene bem o Grafene é um cartão feito de metal emitido pelo banco C6 através aí em parceria dos sócios do C6 Bank JP Morgan Chase o cartão é feito de metal exclusivo e ele é para clientes private bank do C6 Bank para investidores a partir de 5 milhões de investimentos você abre a conta coloca o valor de investimento dentro da conta do C6 de investimentos e você será convidado a ter o cartão C6 Bank Metal Grafene o cartão ele é senuidade para aqueles clientes que investiram a partir de 5 milhões agora quando você retira o valor dos 5 milhões você deixou lá 3 milhões na conta começa a ter anuidade e a anuidade dele é 3.960 você não ouviu errado não é 3.960 12 parcelas de 330 reais caso você tire os investimentos do C6 na conta private bem a conta private C6 Bank logicamente que você vai ter um atendimento muito mais exclusivo dinâmico e praticamente vão resolver tudo na hora para você então ou seja eles vão estar bem de olho naquilo que você precisa da sua demanda o cartão C6 Grafene vem com aquele apelo da pontuação 4 pontos por dólar gasto é isso que você ouviu 4 pontos por dólar gasto e os pontos nunca expiram junto ao programa Atomos do C6 Bank onde você pode transferir inclusive para a Livelo o cartão também traz consigo acessos ilimitados às salas da Mastercard Black Mastercard Black 1, 2 e 3 a The Club Buy Mastercard Black o C6 Grafene permite você usar a sala da Mastercard Black ilimitadas vezes com acompanhante no caso na The Club Buy Mastercard Black tá certo? além disso o cartão vem com acessos ilimitados ao lounge aqui para o titular os 6 cartões adicionais inteiramente grátis mas ilimitados mas convidados ilimitados é isso que você ouviu mesmo o Grafene ele traz convidados ilimitados e todos os benefícios da bandeira Mastercard Black o spread do cartão 5,25 e OF 4,38 dando ao Grafene Private um dos melhores cartões do Brasil e por sinal posso dizer adiantando o melhor cartão pela bandeira Mastercard Black vamos ver o Itaú The One como que fica então logicamente que o Grafene ele está disputando literalmente com o Itaú Private buscando o apelo contra o Eterno Autos do Bradesco e Banco Brasil contra o Ducks não tem condições ele não vai ganhar de jeito nenhum pela pontuação e todos os benefícios que o Ducks tem contra o Autos ele também vai perder porque o Autos tem mais benefícios e contra o Eterno ele perde também mas quando você coloca contra o próprio cartão bandeira Mastercard Black com Mastercard Black aí ele leva muita vantagem vamos chegar ao The One por exemplo Mastercard Black que era até então o melhor cartão da bandeira Mastercard Black no Brasil com a chegada do Grafene vocês vão ver o que vai acontecer agora o Personal IT é The One você consegue ter ele mais flexível então você tendo um cartão do Itaú com limite de 60 mil reais mínimo e uma renda de 35 mil já é possível solicitar o cartão por upgrade pelo gerente ou pelo próprio aplicativo a outra possibilidade é você investir nos 5 milhões também no Itaú The One e a outra possibilidade é relacionamento com o Itaú que você pode ser convidado a ter o cartão bem a jogada de isenção de anuidade também é mais flexível que o Grafene no Itaú você isenta anuidade com 5 milhões investido ou no nível 5 do Minhas Vantagens do Personal IT ou ainda pelos gastos mensais 30 mil isenta 50% e 60 mil por mês isenta na fatura 100% a pontuação do cartão é 3 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,5 internacional anuidade 4 mil reais em 12 parcelas de 330 e 33 então dando aí ao Grafene também uma ligeira vantagem sobre a anuidade diferença de 40 reais mas já é uma diferença para o cartão e a pontuação também o Grafene é 4 o The One é 3 e 3,5 o Grafene leva vantagem nesse ponto também acesso ilimitado às salas da Mastercard Black para o titular e convidados também na sala de Club by Mastercard Black foi o primeiro cartão a trazer esse acesso ilimitado à sala de Club by Mastercard Black portanto eles empatam aí tecnicamente acesso ilimitado às salas do Lounge Key titular 6 adicionais inteiramente grátis e 12 convidados por ano no caso o Grafene é ilimitado convidados então ele ali é 12 acessos para convidados você percebe que o The One ele é mais flexível para isenção na unidade e para consegui-lo então acaba que muita gente busca pelo personal IT The One pela facilidade que é comparada ao Grafene e também por existir agências de personal IT então o pessoal tem mais confiança em agências físicas e aí dá ao personal IT essa ligeira vantagem com o Grafene mas você pode observar que em termos de benefícios o Grafene está levando vantagem quando você fala de pontuação os pontos nunca expiram transfere para Latam Azul Smile e Tap ou seja o Grafene vai para a Livelo tem muito mais vantagem e benefícios também e aí todas as carteiras digitais você pode cadastrar com o Itaú o cartão do The One também pode então é super legal e um cartão maravilhoso porém a unidade muito cara R$4.000 o Grafene não fica longe também não R$3.960 caro também vamos para o Private para a gente ver se tem alguma mudança no Itaú The One Private o cliente tem a pontuação de 4 pontos por dólar gasto que nunca expiram promocional mas o Itaú deve manter isso daí porque o Grafene chegou com 4 ele deve querer manter o Private também nos 4 para conseguir o Private do Itaú 5 milhões não tem chorumelas 5 milhões de investimentos exatamente igual ao Grafene então 5 milhões aqui 5 milhões ali cada um terá o seu cartão o The One Private ele pontua 4 pontos os pontos no Kispir Latam Azul Smiles e Tap e o Grafene vai para a Livelo como já expliquei tem muito mais vantagem a Livelo que o IUP do Itaú anuidade 4 mil reais investimento 5 milhões não tem outra forma de isentar não ser pelo investimento e caso você tire também a anuidade do The One então fica 12 parcelas de R$333,33 e anuidade do Private também R$4 mil 12 parcelas de R$333,33 por mês então se você deixar os investimentos não paga anuidade nenhuma no Private também acesso ilimitado as salas da Mastercard Black 123 The Club by Mastercard Black também como o The One como o do Grafene também pode o Private acesso ilimitado ao longe kit titular adicionais são 6 e 20 convidados para o Private o The One personalidade é 12 o Private é 20 o Grafene é ilimitado para convidados mas 20 convidados por ano eu acho que é bastante suficiente aí está ótimo mesmo assim o Grafene carrega uma vantagem pois o Itaú ainda divulga com os pontos promocionais então pode ser que acabe os 4 pontos e volte para 3,5 mas acredito eu que vai manter devido o Grafene ser 4 mas ainda assim temos que seguir a política o Grafene é 4 pontos e os pontos não expiram o Itaú particular no caso o Private ele é 3,5 e os pontos também não expiram mas com a promoção é 4 pontos nesse momento eles estão empatados em termos de sala VIP o Grafene é limitado para convidados o The One o Private não é são 20 convidados o Grafene leva para a Livelo e também para o programa Atomos o Itaú leva para o IUP nos 4 parceiros nos 4 parceiros que eu expliquei para vocês Latanzo e Smiles e Itaú o Grafene tem uma ligeira vantagem o Spread do Cartão fora do Brasil o Itaú é 5,8 o C6 Bank é 5,25 o IOF dos dois 4,38 então o C6 Bank leva uma ligeira vantagem sobre o Spread também está aí para vocês a diferença é que você vai ver que tem um banco físico agências privadas espalhadas por todo o país ou nas principais capitais e os interiores aí também de São Paulo e outras mais grandes cidades então você vai encontrar o Private aí também então as pessoas acabam tendo um pouco mais de coragem de colocar dinheiro em agências físicas escritórios Private do que em bancos digitais mas existe a possibilidade de você também investir no banco digital porque por trás do C6 Bank tem um grande banco aí por trás o JP Morgan Chase quem não conhece dá uma procurada vocês vão ver que fantástico o banco também está junto com o C6 Bank de antemão o C6 Bank leva vantagem é o melhor cartão Mastercard Black do Brasil neste momento espero que vocês tenham gostado vamos para os abraços Sabrina Santos um grande abraço Edna Cristina um grande abraço Gleice Rodrigues um grande abraço Adriana Guilherme um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau